Abertura 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 Acho que eu quero sentir Jogar a louvura em mim Há a alegria! Vamos conosco que hoje todas nós gostaríamos! Eu quero luchar contigo E se remexe, me leva a loucura Começa, fica comigo Falando sempre, se nunca se sumar E me esquece, o mundo agora Só que o menino é o prédio do mar Roda o teu corpo, o meu não desloba Vem que eu te entrego, o meu coração Vem que eu quero te amar Vem que eu quero sentir Tua loucura de mim Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Vem que eu quero sentir Tua loucura de mim É meu ar, tô Porta a vida, meu não desloba Sua, 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 sua Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Ai, 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 ai Que eu sou merecida Que Deus nos venerá Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu me beijar Quando tu bares e eu me abenço a ti Ai, tu me saudas, pois se quando te vi É me dançar, me confuso com o meu E me avisar, me sentir e assober Baila comigo, amor, baila comigo Baila comigo e vais me liberar Baila comigo, amor, baila comigo E não vou por você me beijar Quando tu danças, te a gente quer cantar Ai, tu me saudas, pois se quando vai parar Baila comigo e vais me liberar Baila comigo, amor, baila comigo E não vou por você me beijar Um passo à frente, um passo atrás Uma segura, vamos saltar Um passo à frente, um passo atrás Baila comigo, amor, baila comigo Baila comigo e vais me liberar Baila comigo, amor, baila comigo E não vou por você me abenço a ti Uh, 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 uh E não me ver E não me ver E é só uma bomba E é só uma bomba E é sempre fundo Só vou pensar em mim Eu não sei mais de ti E é só uma bomba 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 E não me ver E não me ver E não me ver E é só uma bomba E é sempre fundo Em meu coração E não me ver E não me ver E é só uma bomba E é sempre fundo E o inimigo é sempre Quando faz um cocinado E os olhos são pintados O meu primeiro é o seu veneno É que diz o que é o primeiro Só que eu nasço ao incêndio Uma graça é igualdade Mas sabe o que é? Mas não é o que é? Mas deixe que me amai Que eu vi que eu vi cantar E agora quero ouvir Os homens a combinar Love me baby Love me baby É isso na bomba É isso na bomba Estirar de vida Amor e paixão E eu libero E eu libero É isso na bomba É isso na bomba E aceitando Em meu coração Oh, oh, oh